Nesse mês de setembro, o Grupo Supera, aqui em Coromandel, estará realizando lives para tratar sobre a temática do Alzheimer durante o Setembro Roxo. Eu converso agora com a Virginia Mendes, que fala um pouco melhor sobre a organização dessas lives e também sobre este mês. O Setembro Roxo é sobre a conscientização da doença do Alzheimer. É o mês de 21 de setembro, que é o dia que é marcado mundialmente para se falar sobre o Alzheimer, a doença do Alzheimer. E o Método Supera, a rede de ginástica para o cérebro, ele está promovendo, nesse mês de setembro, várias lives gratuitas para a conscientização da população sobre a doença do Alzheimer. Sobre as prevenções, porque a doença do Alzheimer, ela não tem cura, mas se a gente prevenir com estimulações do cérebro, exercícios cognitivos, a gente posterga os sintomas, o aparecimento dos sintomas da doença. Então, tem-se mais qualidade de vida, certo? Então, as lives, elas acontecem durante o mês de setembro, todas as quartas e sexta-feira, às 19h30. E é só entrar no site do Método Supera, que lá vai ter o link e as pessoas podem acessar e assistir gratuitamente. Sobre a conceituação da doença, eu também converso com a Adelza Ferreira Mendes, que fala para a gente sobre como se prevenir contra o Alzheimer. O Alzheimer é uma demência, uma doença progressiva, e a cada três segundos, no mundo, uma pessoa é diagnosticada com a demência. Entre elas, a mais recorrente é o Alzheimer. Então, a importância da nossa conscientização do que nós podemos fazer para prevenir a manifestação desses sintomas. Os exercícios cognitivos, os exercícios físicos, auxiliam em postergar o aparecimento desses sintomas. Porque a manifestação maior é o prejuízo de algumas habilidades, entre elas a linguagem e a memória. A memória recente é a que mais é prejudicada com o aparecimento da demência, a memória de trabalho que nós utilizamos no nosso dia a dia. Daí a importância dos estímulos cognitivos, dos exercícios mentais, que são estratégias que auxiliam na prevenção da manifestação dos sintomas. Então, os exercícios, eles postergam o aparecimento desses sintomas, que trazem com a demência, o Alzheimer, a confusão mental, a dificuldade na linguagem, na comunicação. Como é uma doença progressiva, esses sintomas vão se aumentando com o desenvolvimento da doença. Então, os exercícios, as atividades, elas nos auxiliam a que esses sintomas, eles sejam adiados na manifestação de indivíduo para indivíduo.